Bora pra análise sem spoilers do filme Oferenda ao Demônio. E esse aqui é um filme de terror ali sobre um demônio que gosta de devorar crianças. E tem um aspecto mais sinistro desse filme ainda que ele é todo ambientado ali numa funerária. Então a gente vê aqui já desde o início do filme um agente funerário ali preparando um corpo ali que acabou de chegar. E enquanto tá rolando toda essa questão ali com aquele cadáver, o filho desse agente funerário e a nora dele grávida chegam ali pra retomar a relação com ele. Só que tem alguma coisa aqui secreta, alguma coisa que tá escondida ali naquele cadáver e ninguém sabe. E esse tipo de filme aqui de terror, de possessão, a gente costuma gostar bastante. Olha, a gente já assistiu assim uma montanha de filmes nesse estilo. E eu gosto da ambientação desse filme aqui, mas a gente precisa dizer que ele não inova em muitos aspectos, ele não traz muitas novidades aqui pro gênero. Mas o filme acerta também em trazer alguns elementos místicos ali que causam na gente alguma apreensão, assim. Então tem círculo feito de pozinho ali, tem estrela, tem assim um colar com cristais diferentões e poderosos. Então assim, tem muitos elementos que ajudam bastante o filme. E esses elementos aqui, eles realmente dão uma tensão, eles adicionam uma camada de tensão. Aqui no filme me lembraram até em alguns momentos o filme A Chave Mestra, mas a cultura aqui é totalmente diferente. Aqui é a mais explorada a cultura judaica, né? Mas a gente precisa dizer que a história, ela não é tão aprofundada como ela poderia ser. É exatamente isso, a gente tem um motivo ali pelo filho e a Nora grávida estarem ali. A gente tem ali toda a explicação da morte ali daquele cadáver, mas não aprofunda muito, fica muito no básico assim dessa história. E aí a gente acaba caindo naquele problema que a gente acaba não torcendo tanto pelos personagens. Seja por um personagem ou pelo outro, porque o filme ele não tem esse tempo. Ou pelo menos não se dedica a explorar as camadas desses personagens. E os personagens também faltam um pouco de carisma pra eles ali, pra gente, sei lá, assumir uma torcida por algum deles. É, são aqueles personagens que tanto faz ali, se eles vão se dar bem, se vão se dar mal, a gente realmente não liga muito com relação a isso. É, o roteiro ele segue uma lógica, né? Ele traz alguns elementos interessantes, ele prepara toda uma base prometendo realmente uma história interessante. Mas pra mim, né? O primeiro e o segundo atos são extremamente monótonos e isso aqui pra mim é mortal em qualquer filme. É, falta ali um clima assim mais tenso, ou sustos contundentes. Os sustos eles são bastante telegrafados assim, os jumpscares. Então meio que tu perde assim o elemento de surpresa e aí tu não te assusta muito com o que tá acontecendo em tela. É, já no terceiro ato o filme ele se arrisca um pouco mais, ele tenta um pouco, algo um pouco diferente, um ritmo um pouco mais acelerado. Ele brinca ali com talvez uma reviravolta, que a gente não vai falar aqui. Mas ele fica mais ou menos por aí, né? Uma tensão que surge mais ali pelo terceiro ato mesmo. É, pra mim realmente o filme teria que ser muito mais contundente e muito mais sinistro, assim, pra ele realmente ser mais marcante ali, mais inesquecível. É, e a figura malévola, demoníaca, entidade, não sei o que é aqui no filme, eu não quero falar pra não dar spoilers, ela acaba em alguns momentos sendo um pouco explícita demais, aparece demais, então isso acaba tirando um pouco da tensão que algumas cenas também poderiam ter. É, eu acredito que se fosse mais sutil geraria muito mais medo em quem tá assistindo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho, pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, o Budog Nerd tá em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor aqui é o Oliver Park, que trouxe um filme bem ambientado, mas que não foi muito criativo. É, porque o filme ele tem vários elementos que se bem explorados, eles dariam um resultado muito interessante. Ele tem vários elementos que funcionariam num filme de terror, ele é todo ambientado numa funerária, com referências bem óbvias ali, um ambiente próprio ali pra uma entidade aparecer e fazer algo sinistro. Mas o filme ele realmente não chega num nível de terror que ele parecia prometer chegar. Eu sinceramente acredito assim que esse filme vai agradar muito mais quem não gosta de filme de terror, quem não gosta de muito susto, nem assim daquele clima realmente pesado. Acho que vai agradar muito mais essa galera do que realmente os fãs mais raiz aqui de um terrorzão pesado. Bom, a própria classificação indicativa de 14 anos já indica que é um filme mais leve, não é um filme de terror tão pesado assim. E a maquiagem do filme é outro ponto que eu não curti também, tem umas cenas ali com uma menininha assim, com uma maquiagem muito mal feita, realmente muito artificial, o rosto super esbranquiçado, com as olheiras super marcadas, então dava pra ver que era uma maquiagem mal feita. É, nesse aspecto o filme ele realmente não é tão bem trabalhado, apesar de eu ter gostado da fotografia em alguns aspectos, aquela ambientação assim com as luzes amareladas da funerária, ela parece que vai criar um ambiente pra grandes acontecimentos no filme, realmente o filme ele tem esse tom, mas ele acaba não chegando lá. E esse é um filme ok ali sobre demônios, possessão, que acaba não criando elementos próprios e nem se arriscando muito. É, o filme tem alguns momentos bons, né, ele acaba apremendo quem assiste até o final, porque o final, pra mim, ele é melhor do que o resto do filme, o primeiro e o segundo ato são um pouco mais mornos, né. E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes e estreia agora dia 9 de fevereiro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme em cabine antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E a nossa nota final pro filme Oferenda ao Demônio é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.